Fala aí pessoal, aqui é o Jimmy do canal JogaX, e hoje eu tô trazendo um vídeo um pouquinho diferente. Por quê? Eu tinha muito problema com Nath Estrito. Nossa, eu perdi muito tempo de jogo, eu caí de muita partida no Rainbow Six que me deixava louco por causa de Nath Estrito. Demorava muito pra achar a partida, eu entrava num grupo com meus amigos e aí eu ficava desconectado no grupo, eu não conseguia conectar no grupo por causa disso. E aí eu comecei a pesquisar muito, muita coisa sobre Nath Estrito e eu achei o método que resolveu. Eu desconfigurei o meu roteador aqui pra gente configurar junto, pra mostrar o passo a passo de como eu fiz pro Nath ficar aberto. Eu vou mostrar aqui como é que tá o meu Nath, pra vocês darem uma olhada. Eu tinha três problemas, aqui tá faltando um, que eu tinha três problemas, Nath Estrito, o PNP sem sucesso e Nath Duplicado. Por que Nath Duplicado? Porque eu tenho dois roteadores, um do meu provedor que é sem Wi-Fi e o meu que tem Wi-Fi. Então ele acabava dando Nath Duplicado, não sei porque não tá aí, ele devia estar. Mas, enfim, eu vou agora ir pra tela do computador pra mostrar pra vocês o que eu fiz pra conseguir ficar com o Nath aberto. Bom pessoal, agora aqui no PC a gente vai ter que encontrar o endereço do nosso roteador pra acessar ele. Então a gente vem aqui, digita CMD e dá Enter. Agora a gente vai digitar IP config, tá? E aí aqui você vai achar qual que é o endereço do seu roteador, que o seu roteador é o gateway padrão. Aí o meu endereço de IP é esse daqui. Eu vou vir aqui e vou digitar o endereço de IP. Normalmente, os roteadores da TP-Link ou da Intelbras, a senha é admin-admin. Então, mas caso não seja do seu, tá na parte de baixo do roteador, tá? Vou colocar aqui, admin-admin. Beleza, agora eu preciso descobrir qual é o IP da minha internet, do meu provedor. Então eu vou vir aqui e vou digitar meu IP. Opa, porque é meu IP. É meu IP. Beleza. Aí eu descobri qual é o meu IP. Meu IP é esse aqui, 177.125.130.139. Beleza. Agora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer esse IP virar o meu gateway, virar o IP do meu roteador. Só que eu não posso colocar ele com esse 139. Então eu vou colocar o quê? 177.125.130.100.100. E aí, esse daqui, esse 130 vai ser o IP fixo do meu Xbox. Então vamos fazer na prática para vocês entenderem. Eu vou pegar o meu IP. Vou vir aqui no meu roteador. Vou trocar o IP. Só que ao invés de colocar aqui, eu vou colocar 100. Como se ele fosse o IP inicial. E aí eu vou dar salvar. Aí ele vai pedir para eu reiniciar o roteador. Assim que reiniciar, eu volto, pessoal. Beleza. Reiniciou aqui. Ele já está com o IP novo. Eu vou logar normalmente. E agora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar um IP fixo para o meu Xbox. Então eu vou vir aqui na lista de clientes para saber qual é o endereço do meu Xbox. Ele está com esse endereço aqui. Eu vou copiar o endereço de Mac dele para reservar um IP. Eu venho aqui. Vou em reserva de endereço. Vou adicionar novo endereço. Jogo o endereço de Mac do meu Xbox. Copio o meu IP do provedor. E aí eu salvo. Depois disso, eu vou reiniciar o roteador e o Xbox. E aí eu já vou direto no Xbox para mostrar como é que ficou o resultado, pessoal. Bom, pessoal. O problema foi resolvido. O tipo de NAT está aberto. Não temos mais problemas com NAT duplicado e nem o PNP. Esse método é muito bom. Porque ele resolve todos os problemas. Só que, se você tiver um IP dinâmico, toda vez que você reiniciar o roteador ou acabar a energia na sua casa, ele pode mudar o IP. Então você vai ter que reservar o IP de novo para o Xbox. Porque você vai ter que ficar toda hora mudando o IP do Xbox. Então, se vocês querem continuar com NAT aberto e estiverem com esse problema, liga no seu provedor e pede para eles deixarem o IP fixo para você. Que aí você sempre vai ter o NAT aberto. Tudo funcionando perfeitamente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu tentei fazer um vídeo bem rápido, bem direto. E se vocês tiverem alguma dúvida, deixem aí no comentário que eu tento responder. Eu não sou nenhum especialista, mas eu tento ajudar, tá bom? Então, não deixem de se inscrever no nosso canal. Não esquece de dar um like. E até o próximo vídeo, pessoal. Valeu! E até o próximo vídeo.